Ordenou seu soldado que buscasse o Nazareno e de dois anos pra baixo não deixar vivo um pequeno. Pra fugir com o Nazareno da fúria do rei maldito, o anjo disse a José, pegue seu filho bendito, foge das garras de Herodes e vá se esconder no Egito. São José ficou aflito com esse aviso divino, disse Maria nós vamos fugir do rei assassino. O soldado de Herodes quer matar o menino. Com Maria e Jesus José ficou escondido, hospedou-se no Ebal, foi por Dimas protegido e só voltou quando soube que Herodes tinha morrido. De volta foi recebido pelos seguidores seus e o povo dizia ele o novo rei dos judeus, esperado pelo mundo e anunciado por Deus. Junto aos discípulos seus na montanha Pensepão, devolveu visão a cego, multiplicou peixe e pão. Deu resfrição a Lázaro e a Madalena o perdão. Batizou-se no Jordão numa hora abençoada, foi quando os exploradores reclamou e deu chicotada. Depois traído por juda na última senha sagrada. Foi preso sem dever nada, o divino caminheu. Depois a sala de anais, cuidado e recebeu. Não quis acusar sem prova, mas também não defendeu. O maior amigo seu foi Pedro, seu seguidor, que jurou que morreria junto de nosso senhor. Vim do negando três vezes na hora da maior dor. Assim o nosso senhor, aos 33 anos, morreu-se em nome daqueles que camam por igualdade, por justiça social, por amor e liberdade. Entre falso e traidor, mesmo assim Jesus tentou salvar a humanidade. Ninguém teve a humildade de repetir um segundo. Trocar Cristo em Barrabás foi o erro mais profundo. Assim destruiu a vida do maior homem do mundo. Com sentimento profundo, José de Arimateia, ao lado de Nicodemos, teve a divina ideia Que daria a sepultura ao rabi da Galileia. Mas o povo da Gibeia e de toda a região, logo no terceiro dia, sentiu-se a satisfação De cantar com Jesus Cristo a sua ressurreição. E de mão aposta ao pai, meu povo, eu aqui vou terminar. De joelho sempre oro, esperando ele voltar. Mesmo ele ressuscitado, sempre em breve voltará. Mesmo falando baixinho, meu povo, ele ouve a nossa voz. Caminha sempre ao nosso lado. Acalma o inimigo feroz, a clamação do Evangelho. Bendito seja Jesus, ele está no meio de nós. Hoje, noite de Natal, quero pedir, meus irmãos, vamos buscar mais a Deus. Liberar mais o perdão. Amar mais o nosso próximo. Dividir o nosso pão, para que o nascimento de Jesus e a sua morte na cruz não tenha ocorrido em vão. E eu vou falar para vocês, acho que já farei bastante, acho que já farei bastante. Seja aqui, em qualquer lugar, num outro mundo distante. Bote para vocês Jesus como ator coadjuvante. Hoje é o aniversário dele. Vamos festejar o nosso aniversário. Vamos festejar o nosso aniversário.